E aí pessoal do canal, olha só, eu estou aqui com duas mudas de draciana pau de água Eu fiz uma poda e como eu estava sem tempo no dia para estar plantando, eu deixei elas em água Assim surgiram raízes e eu vou estar aproveitando aqui o momento para estar colocando essas duas mudinhas aqui nesse vaso Como sempre, eu forro o vaso ali com papel, vou colocar um pouco de terra Agora eu vou trazer aqui essa muda, perceba Como ela vai ficar para dentro Vou empurrar aqui um pouquinho a terra, vou estar colocando essa Vou acabar de enterrar O vaso Agora é só executar a regra E aí E aí E aí E está pronto aqui mais uma mudinha de draciana pau de água Pessoal, esse aí se gostou do vídeo, dá um sinal de joinha para a gente Se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no Diário Verde Canal E aí E aí